Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, Ken! Fala vagabros, manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E curiosidade, hoje é que eu vou trazer um top 10 para vocês dos melhores carros do jogo, mano. Isso obviamente na minha opinião, beleza? E sim, eu sei que não existem muitas hitboxes diferentes no jogo. Por exemplo, pelo que eu saiba, existem só 5 diferentes hitboxes aí no Rocket League, mano. Mas, para mim, não é só hitboxes que fazem o carro bom, sabe? Tipo assim, eu tenho aquela parada de me sentir confortável com o carro, sabe? Por exemplo, já falei um milhão de vezes que dependendo do boost que eu uso, por exemplo, O boost é tudo igual, tá ligado? Seria só um boostzinho ali que tu solta para deixar o carro mais rápido. Mas, dependendo do boost que eu coloco, eu me sinto muito pesado com o carro. Eu não sei, mano, sabe? Eu não tenho aquela, digamos que aquele sentimento bom, aquela sensação boa assim, dependendo do boost que eu uso. E a mesma coisa com o carro, mano. Apesar de eu saber que existem muitos carros, por exemplo, com a mesma hitbox do que tem, ou que o Dominos, eu não me sinto tão confortável um quanto o outro, tá ligado? Tipo, eu me sinto um pouco diferente. Então, no vídeo de hoje aqui, eu vou trazer um top 10 dos melhores carros para mim, beleza? Lembrando que é a minha opinião, então, cada um tem sua lista, cada um tem a sua opinião, certo? Bom, começando aqui na décima colocação, eu coloquei, mano, o Takumi RX-T. Aí você vai falar, ah, por que que eu não coloco o Takumi, né, meu? O Takumi é igual ao Takumi RX-T? Eu não sei, eu me sinto melhor um pouco com o RX-T. Ele tem um design, ele parece um pouco maiorzinho do que o Takumi padrão mesmo. O Takumi padrão parece uma bolinha, mano, sei lá, muito pequenininho. Eu me sinto até um pouco estranho, dependendo do dia, assim, sabe? Eu tenho muito essa questão do dia também. Tem dia que eu jogo melhor com um carro, do dia melhor com outro, mas eu prefiro o Takumi RX-T do que o Takumi normal. Eu sei que a Hitbox é a mesma, mas vocês estão ligados, né? Eu me sinto melhor com um do que com o outro. Então, na décima colocação, eu coloquei o carrinho de caixa, né? E tem um portadinho aqui, o Takumi RX-T, beleza, mano? Na nona colocação, eu coloquei um carro já um pouco diferenciado, né? Que muita gente usava uma vez. Aí pararam de usar e tal, que é o Merc, mano. O Merc é um carro padrão aí do jogo, né? Só que, tipo, tem uma época que o Jayzer começou a usar o Merc e muita gente começou a usar também, mano. Foi, tipo, a época da modinha do Merc. Nunca me esqueci. Que o Jayzer começou a usar e todo mundo começou a usar. Inclusive eu, mano. Tem uma época que eu usava bastante o Merc. E é um carro que eu gosto até hoje. Ele tem a mesma Hitbox muito parecida, que é do Roadhog e tal. Mas, mano, eu não consigo jogar com o Roadhog. Como é que eu consigo com o Roadhog e não consigo, mano? E, tipo, é extremamente diferente pra mim, tá ligado? Eu sei que a Hitbox é igual, tá ligado? Mas, sei lá, mano. Eu prefiro muito mais o Merc do que esses outros carros com a mesma Hitbox. Então, por isso que eu coloquei o Merczinho aqui, mano. Fora que é um carro bem daorinha, né? Combizinha. Eu não acho o Merc muito bonito. Mas é um carrinho engraçado de se usar, né? É diferente. É bem nítido quando você joga uma partida. Você vê um cara usando o Merc. Você já identifica na hora, tá ligado? Que é esse carro aí. E queria deixar bem claro aqui, mano. Esqueci de falar aqui no começo do vídeo. Mas eu vou colocar só os carros que eu já joguei, beleza? Eu sei que existem muitos carros na Rocket League. Só que teve muitos que eu nunca testei. Nunca fiz, tipo, nem no Freeplay, tá ligado? Por exemplo, tem muitos carros de DLC que eu nunca joguei, mano. Eu tenho só a DLC do Domino's, do Takumi, certo? E a DLC do Batimóvel. Mas o resto dos carros eu nunca joguei. O do DeLorean eu já joguei na conta do meu amigo. Mas outros, tipo o Maraldo. Eu nunca joguei com o Maraldo. Eu nunca joguei com o Masamune, entendeu? Esses carros aí. Então eu não vou colocar aqui no Top 10. Porque eu nunca joguei com ele. Então eu não posso opinar, né? Sobre o carrinho ou não, beleza? Bom, seguindo aqui na oitava posição. Eu coloquei um carro padrão. Que eu... Poucas vezes eu trouxe em vídeo jogando com ele. Mas é um carro que eu curto bastante. Que é o Backfire, mano. Que é um carro padrão aí do jogo. Que tem o motorzinho exposto, né? E tudo mais. Eu acho um carro muito estilosão. Mas, mano. Teve uma época aí que eu tava jogando bastante com o Backfire. Eu tava jogando ranqueado com ele. Que, mano. Eu curti demais. É um carro que eu me sinto muito levinho com ele. Tipo, apesar da Hitbox ser um pouco pequena. É um carro pequenininho, certo? Mano, ele é muito leve. Sei lá. Ele é levinho, tá ligado? Você faz o aero muito de boa com ele. É por isso que eu curto bastante esse carro, mano. Na sétima colocação eu coloquei aqui o Octane ZSR. Que diferente do Octane padrão. O ZSR pra mim é um pouco diferente. Mas eu sei, a Hitbox é a mesma. Mas eu tenho aquela coisa de... Sei lá. É diferente pra mim, tá ligado? O Octane ZSR é um carro muito bom. Eu gosto bastante de usar ele. Já usei em vários idos, eu acho. Tem uma época que eu tava usando muito o Octane ZSR. Mas tipo, muito mesmo. Que, sei lá. Eu tinha dado uma enjoada do Octane padrão. Eu comecei a usar o ZSR lá. Que eu achei ele bonitinho, né? E tava jogando bem com ele e tudo mais. Eu tava curtindo bastante ele, mano. Mas hoje em dia, por exemplo. Tem dias oscilões com o Octane ZSR. Tem dia que eu jogo bem com ele. Tem dia que eu não jogo bem, tá ligado? É aquela coisa oscilona. Por isso que ele não tá muito na frente, não. Coloquei ele em sétimo por causa disso. Tem dias que eu jogo muito bem com ele. Tem dias que eu não consigo nem dar aero direito. Que, sei lá, sabe? Essas coisas da cabeça mesmo. Enfim, mano. Seguindo aqui agora na sexta colocação. Coloquei um carrinho que muita gente me pede pra usar direto, mano. Que é o Gizmo. O Gizmo tem a mesma hitbox que o Octane, né? Mas pra mim, tipo, não é muito a mesma. Eu curto bastante o Gizmo, assim. Falar real. Eu gosto bastante de usar o Gizmo. Curto da aérea com ele e tudo mais. Mas um dos motivos pra eu não jogar muito com ele em ranqueado ou em vídeo. É a beleza dele, mano. É sério. Eu acho o Gizmo um carro muito feinho. E, mano. Aquela bunda dele, mano. Não dá vontade de jogar, tá ligado? É muito gigante. É tipo a traseira do Gizmo, assim, na hora de jogar, mano. É uma bola, tá ligado? Deixa o carro muito feio. Mas eu sei que ele é muito bom de usar. Mas, mano. É o que diz da beleza também que interfere, né? Tipo, sei lá. Ele não é muito bonito pra se jogar na gameplay, assim, num vídeo. Mas pra usar de habilidade e tudo mais. Eu curto bastante o Gizmo. Por isso que eu coloquei aqui na sexta colocação. Beleza, mano? Entrando agora aqui no top 5 do vídeo de hoje. Eu coloquei um carro de DLC que é o Skyline, mano. Mano, que carro gostoso esse Skyline. Além de bonito, ele é muito bom. Na moral, eu curto bastante o Skyline. Quando eu recém lançou o DLC, eu comprei porque eu já achei ele muito foda. E quando eu comecei a usar, eu não curti muito ele no começo. Fala real. Eu não curti muito ele. Aí depois eu testei mais um pouco. Comecei a gostar bastante dele. Um carro muito... Sei lá. Ele é muito flexível. Eu não entendo, mano, o Skyline. Mas ele é muito bom. Uma parte ruim dele, eu não curti muito os aéreos lá com ele. Eu me senti meio duro fazendo aéreo com o Skyline. Mas, mano. Pra dar flick. Pra chutar. Mano, esse carro é uma maravilha. Eu me senti até mais rápido jogando com ele, tá ligado? Aquele sentimento de carro mais rápido. Aquelas coisas da cabeça de sempre. Mas o Skyline é um carro muito bom. Além de bonito, como eu falei. É um carro muito bom de suzar, beleza? Por isso que está. Nada mais a menos do que na quinta posição, beleza? Bom, agora entrando aqui na quarta posição. Tem um carro que eu curto muito. Que eu achei ele muito lindo também. Pra mim é o carro mais bonito do jogo. Que é o Jäger, mano. O Jäger, sim, cara. Eu curto bastante o Jäger de jogar com ele. Eu já joguei direto ranqueado com ele. E não faz muito tempo não, mano. Foi, tipo, logo depois que eu fiz o meu forfui lá em dezembro com o Jäger. Eu estava jogando bastante com ele. É um carro que eu curti muito. E a mesma coisa, tipo, com o Skyline. O Jäger me sentiu um pouco, tipo, lesadão nos aéreos, sabe? Mas, mano. Pra fazer flick com o Jäger. Eu juro pra vocês, mano. Eu nunca me senti tão bem fazendo flick com o carro do que com o Jäger. Eu, sei lá. Eu estava curtindo demais ele. Hoje em dia eu curto ainda usar ele. Mas eu estou usando um pouco menos, né? Atualmente. Vamos, né? É um carro muito bom. E além de tudo, né? É um carro mais bonito do jogo. É um carro lindíssimo, né, mano? Muito lindo o Jäger. É, louco. E, mano, pretendo trazer mais vídeos, né? Jogando com o Jäger. Porque são um carro lindíssimo, beleza, mano? Agora aqui na terceira. Mas não é só beleza. Tipo, como eu falei. É o Jäger e o Skylines. É um carro muito bonito. Mas, tipo assim. O Endo é um carro que eu acho muito bonito, tá ligado? Só que eu já joguei com o Endo várias vezes. Eu não curti jogar com o Endo, mano. Eu me senti muito mal jogando com o Endo, tá ligado? Mas de beleza. É um carro perfeito, né? Bom, na terceira colocação aqui, entrando no pódio, beleza? Eu coloquei o Dominus, mano. Sim, o Dominus. Que é um carro que é o preferido aí da maioria, né? De muita gente. Acho que é da maioria não. Mas o preferido aí de muita gente é o Dominus. Que é um carro muito bom e muito bonito também. E, mano, que carro bom de dar aéreo, cara. Talvez o Dominus seja o melhor carro de fazer aéreo. Sei lá, ele é muito bom. Parece que ele é levinho. Você consegue sair do chão decolando, assim. Você faz muito de boa. Mas uma parte ruim do Dominus pra mim é a... Tipo, a altura dele. Ele é muito baixinho. E eu não me dou muito bem com carros muito baixos, tá ligado? Tipo, a única exceção é o Dominus. E o próximo aqui que eu vou falar que tá na segunda colocação. Mas de resto, mano. Os carros baixos, tipo, breakout, mano. Nossa, eu jogo muito mal com breakout. Você não tem noção. Mas muito mal mesmo, tá ligado? É um dos piores carros pra mim. Tipo, de se usar, assim, em ranqueado, por exemplo. Mas o Dominus é um carro muito bom. Eu consigo defender muita coisa com ele. Mas pra, tipo, fazer flick eu não sou tão bom assim com o Dominus. Ou, por exemplo, pra pular, fazer challenge. Ou, às vezes, eu vou dominar a bola. A bola passa por cima do carro. Porque eu não tô acostumado com a altura dele, tá ligado? Aí acontece essas coisas, mano. Mas, enfim, é um carro muito bom. Por isso que está na terceira colocação, beleza? Na segunda posição, mano. Eu coloquei o carro Batmóvel, mano. O Batmóvel, aquele da DLC antiga, beleza? A da DLC que eu tenho. Que, mano, é um carro muito bom. Muitos propres usam ele. Muita gente usa em ranqueado também. E, mano, eu coloquei o Batmóvel na segunda colocação. Porque é o seguinte. Quando eu tô inspirado com o Dominus. Eu jogo muito melhor com o Dominus do que com o Batmóvel. Porém, mano, o Batmóvel, quando eu comprei a DLC, eu jogo bem com ele, mano. Tipo, não tem um dia. Tipo, acho que é o carro mais estável que eu já tive, mano. Não tem um dia que eu jogo mal com o Batmóvel. Tipo, não tem aquele dia que eu pego o Batmóvel e falo. Nossa, eu tô jogando mal com ele. Não, mano. Eu sempre tô jogando bem com ele. Sempre tô naquele ritmo bom de se jogar. Por isso que é um carro que eu curto muito, mano. Porém, ele não é tão bonito assim. Eu não acho o Batmóvel tão bonito. E, apesar de também não dar pra customizar ele, né? É meio chato essa coisa de não poder customizar. Aí deixa o carro um pouquinho limitado. É um pouco pesadinho, né? Pra dar aéreo também ele não é daquelas mil maravilhas. Mas, mano, é um carro muito bom. Eu defendo muito bem com o Batmóvel. Sério. Acho que é o carro que eu mais fiz defesa, tipo, foda assim. Ranqueado é o Batmóvel, mano. Que é um carro que eu gostei demais, mano. Mas não é melhor que o primeiro, né? Que é a primeira colocação. Acho que não é mistério pra ninguém, mano. Que é o Octane Padão, né, mano? O Octane Padão é o melhor carro pra mim, tipo, desde que eu comprei o jogo. Vocês estão ligados, né? Quando eu comprei o Rocket League, eu coloquei os olhos no Octane e já identifiquei que era um carro bonito, um carro bom. E, mano, é o melhor carro pra mim, né? Sem dúvida nenhuma. Tipo, teve dias, sim. Teve semanas que eu já, tipo, dei uma enjoada no Octane e tava jogando mal com ele. Não acontece. Mas, mano, certeza que é o melhor carro pra mim. Eu me sinto muito bem jogando com ele. E é sério. Tipo, atualmente eu tô jogando direto com o Octane. Quando eu quero atrai-hardar, assim, numa ranqueada, você não vê que eu vou usar o Octane. É por isso que nos vídeos aí de Rocket League eu tento trazer ranqueado sempre jogando com o Octane, né? Porque, geralmente, eu jogo bem melhor com o Octane do que com os outros carros, né? Mas, tipo assim, mano, o Octane, além de bonito, é muito bom. Eu me sinto muito confortável com ele. Ele é o carro mais, tipo, na média de todos. E eu me sinto muito bem dando aero com o Octane, tá ligado? É um carro que eu curto bastante da aero. Fazer, tipo, freestyle, sem wall drag. Defender também. Fazer flick. Fazer dividido. É um carro muito bom em todos os requisitos pra mim, beleza? Mas, enfim, meninas. Essa foi minha lista aí dos 10 melhores carros do Octane. Na minha opinião, como eu falei, mano, eu sei que, tipo, as 8box são as mesmas. Mas tem aquela coisa da minha cabeça que eu me sinto mais confortável com um carro do que com o outro, tá ligado? E, tipo, teve muitos carros que eu nunca usei. Por isso que não estão nessa lista. Então, eu não posso opinar sobre eles, beleza? Mas, enfim, meninas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de comentar aí a sua lista dos melhores carros pra você. Que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários, a opinião de vocês, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.